Se demorasse um pouco mais, vidas poderiam ser perdidas. Obrigado pelas informações, ainda bem que tudo deu certo. O Paraná passou hoje dos 4 milhões e 85 mil vacinados. O Estado é o sexto do país que mais aplicou doses até agora. Até o fim do ano, a expectativa é que toda a população com mais de 18 anos tome a vacina. A fila dessa vez não foi para garantir um pouso ou alimentação. Foi para algo ainda mais essencial. A imunização contra a Covid-19. Em Curitiba, a expectativa é vacinar até sexta-feira 1.600 moradores de rua. Estamos aí numa estratégia com duas etapas. A primeira etapa, nós vamos imunizar, vacinar todas as pessoas em situação de rua acolhidas nas nossas unidades institucionais. Em Agudos do Sul, na região metropolitana da capital, chegou a vez dos trabalhadores do comércio, indústria, profissionais de limpeza e motoristas profissionais. A ordem foi definida por lei. Como o nosso forte econômico é o comércio, a gente então resolveu, por uma iniciativa do Executivo, mandar uma lei para o Legislativo e de autorização para que a gente vacinasse esse comerciante, para que a nossa economia pudesse conseguir continuar se desenvolvendo. Nós tínhamos uma média de 800 a 900 funcionários que hoje trabalham no nosso comércio, os quais estão sendo imunizados. No litoral do estado, em Guaraqueçaba, 60% dos 7.594 moradores já receberam a primeira dose. Por lá, estão sendo vacinadas pessoas de 30 a 49 anos. Em ritmos diferentes, todas as cidades paranaenses avançam na imunização. Tanto que o estado já é o sexto no ranking nacional. Por aqui já foram aplicadas mais de 4 milhões de doses. Quando considerado o reforço, Curitiba lidera o vacinômetro, seguida por Londrina, Maringá, São José dos Pinhais, Cascavel e Foz do Iguaçu. Com 57% do grupo de risco vacinado, a meta do Paraná é atingir toda a população com mais de 18 anos até dezembro. E agora nós vamos falar ao vivo com a repórter Camila Andrade, que está na Secretaria de Saúde. Onde vai falar com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Boa noite, Camila. Qual é a principal dificuldade para a gente conseguir avançar ainda mais na vacinação? Vamos já entender isso, viu, Marco? Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o RIC Notícias. Essa semana o Paraná ultrapassou a marca de 4 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Quando a gente fala aí da quantidade de pessoas que receberam pelo menos a primeira dose, são cerca de 2 milhões 830 mil paranaenses que já foram imunizados então. Para falar sobre esse assunto, a gente está ao vivo aqui com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Beto, a gente acabou de mostrar uma reportagem mostrando a disparidade no ritmo de vacinação entre alguns municípios e também a definição dos grupos prioritários. Ao que você atribui isso? Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Marco. Coronavac, nós tivemos aí os últimos 45 dias, alguns momentos que causaram um pouco de indefinição. Principalmente naquele momento em que o Ministério da Saúde orientou os municípios e 205, 204 municípios paranaenses seguiram a orientação de usar a segunda dose da Coronavac para vacinar com uma primeira dose. Esses municípios ficaram sem o imunizante para completar o esquema vacinal e ao longo do tempo nós conseguimos recompor essa segunda dose para esses municípios, causando uma discrepância entre esses 204, 205 municípios e os restantes. Agora é a hora, inclusive, passamos a tarde hoje com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná aqui na Secretaria de Estado da Saúde, discutindo esse assunto, que é a hora de recompor estes estoques desses municípios que cumpriram o plano normal e ficaram para trás. Então, por isso a discrepância às vezes entra até entre municípios vizinhos, o mesmo porte, uns vacinando população geral a partir de 30, 40 anos e outros ainda lá vacinando 59, 58 anos. As próximas remessas teremos, eu diria, um acerto desses quantitativos e muitos municípios que hoje têm vacinação a menor vão ter maior vacinação nos próximos dias. E a gente vai ter um novo grupo vacinado também, Beto? Sim, nós acabamos também de fechar hoje aqui a inclusão dos profissionais da educação, professores, trabalhadores da educação do nível superior. O Ministério da Saúde prevê aí em torno, um pouco menos de 60 mil pessoas. Nós estimamos que pode passar um pouco desse contingente e públicas, privadas, federal, estadual, em todos os âmbitos, municipal também, algumas públicas municipais. Essa vacinação deve ocorrer a partir de amanhã ou de quinta-feira. E nós vamos, já nessa primeira fase, enviar 20 mil doses da vacina Pfizer para os municípios para vacinar os professores e servidores da educação. Muito obrigada pelas informações, secretário. E, Marque, olha só, hoje o Paraná registrou ou divulgou aí a taxa de transmissão aqui no Estado, que está em 0,91. Essa é a segunda menor do país. No entanto, a gente confirmou o registro aí do primeiro paciente contaminado com a variante indiana e a gente também tem uma taxa muito alta de ocupação ainda dos leitos de unidade de terapia intensiva, 95%. Por isso, as medidas mais restritivas aqui no Estado que vencem na sexta-feira devem ser prorrogadas. Eu volto com você. Obrigado, Camila, pelas informações.